Família, hoje eu, Pedro Maia, o Pedro Maia mais conhecido como Miss Pedrinho, estou aqui para falar sobre minha vida. Antes de tudo, antes de começar o vídeo, já curte aqui, compartilha, manda para os amigos e ligue-la. Morava sempre minha mãe e nós quatro, eu, meu irmão, minhas duas irmãs. Moramos numa garagem, moramos numa casa de show, enfim, e comecei a cantar com 11 anos. Então, daí para frente, perdi minha infância total e dediquei ao trabalho. Para mim, começar no funk tão novo, achei que no começo era uma ilusão, não uma ilusão, mas para mim era só um divertimento. Uma criança mesmo que estava pensando em jogar bola, tomo top, pintar campainha e os carambaquatos, estava cantando em cima do palco, viajando o Brasil todo, para mim era só um... Eu nem queria saber de dinheiro, de mulher, de tudo que é envolvido a música. Até hoje mesmo, hoje mesmo eu sou focado ao trampo até hoje. Mas naquela época eu só queria comer um doce, cantar, ir para hotel ou para casa descansar, e era isso, tá ligado? Minha família me apoiou muito, até porque meu irmão cantava já também, o Nando, me ensinando. Então, me inspirei no começo para me encantar, foi por causa dele, dos meninos da rua. Então, no começo ela não gostava muito, mas viu que era o nosso sonho, então a família toda acabou apoiando. Fiquei nove meses sem cantar, isso que eu acho que foi o mais difícil para mim toda a minha carreira. Porque eu, querendo ou não, estava gostando daquela vida, porque, mano, uma criança que era filho de uma mãe faxineira, que tinha irmão que estava sofrendo também, começar a ganhar um dinheirinho, ter uma condiçãozinha boa, isso que era maravilhoso. Mas depois, quando eu voltei, graças a Deus voltamos mais suave, com músicas mais tranquilas. Eu ainda não sou aquele cara milionário ricão não, graças a Deus, minha saúde está bem, minha condição, se eu quiser comprar um negocinho para comer, para beber, não vai faltar. Mas ainda eu quero deixar os meus filhos, meus netos bem, então não tem por que eu desistir, parar por aí não. E hoje em dia você pode ver muitos traficantes virando MC, você pode ver muitos ladrão virando MC. Isso muda a vida da pessoa, tá ligado? E a minha eu vi que mudou porque eu poderia estar no caminho errado, poderia estar atrapalhando pessoas no caminho errado, mas graças a Deus hoje eu ajudo. Eu vejo por essa forma porque a gente fica no estúdio transmitindo mensagens. A gente muda a vida das pessoas, isso aí eu tenho certeza que muda a nossa completamente, mas um dos meus grandes sonhos eu já consegui realizar. Eu e meu irmão, a gente conseguiu dar casa para minha mãe, esse foi um dos nossos grandes sonhos desde pequeno. A minha carreira aí tá legal, tô como focado no track, cai o passo, mil grau para quem tá acompanhando nós aí também. Cai o passo, pedrinho, no bailão comendo até... E tamo vindo com os funk legais, só essa crise aí da pandemia que tá deixando a gente meio parado, mas quando voltar, tem que voltar com força. Beijão, grande abraço a todos que viram esse vídeo até o final.